Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Flamengo, torcedor do Flamengo, tudo bem, gente? Feliz Ano Novo para vocês, espero que 2023 seja o ano do malvadão, gente, é isso mesmo, o ano do malvadão, o malvadão chegando e tomando tudo aí, tomando conta do pedaço, tá bom? É sendo o bambambam do futebol da América Latina. Josa, do Brasil? Não, do Brasil não. Flamengo ultrapassa as fronteiras, né? Do Brasil, da América do Sul, tá? E da América Latina também, tá? Então, vamos lá, é porque não o bambambam do mundo, né? É para isso acontecer, o que precisa acontecer? Para que o malvadão seja de fato o malvadão do mundo, é para você ganhar o título mundial, hein? Você já pensou? Começar em 2023 já com o título mundial? Ah, é muito provável, não e não. É claro que é difícil, improvável, mais ou menos, né? Mas não é tão improvável assim, por quê? É porque vai disputar o mundial, o melhor representante possível da América do Sul, né? O melhor. Eu estou muito confiante, vamos ver o que vai acontecer, né? É, mas neste vídeo que eu falo com vocês sobre a volta, gente. A volta do Gerson da galera, né? O Gerson está de volta ao Flamengo, né? É uma notícia já bancada pelo Cauê Mota, né? Era algo ali que estava muito, por pequenos acertos, né? Estava quase muito certo. A equipe do Olympique, Marcelo, precisava vender o Gerson, né? Até para contratar, não tem muito dinheiro entrando na caixa do clube francês. E o Gerson não era, evidentemente, um jogador tão levado em conta assim, né? Por vários aspectos, né? O Gerson é um caso de jogador que tem dificuldade, sim. Tem tido dificuldade para se adaptar na Europa. A primeira passagem dele, quando ele voltou, muita gente falou Não, não foi por causa de dificuldade. Foi sim, por causa de dificuldade. É uma questão dele. Mas o fato é que o cara com o veste camisa no Flamengo é uma outra história. É uma outra história completamente diferente. E aí, meu amigo, é aquela coisa, né? O Flamengo ganha muita relevância com o Gerson, né? Porque, na verdade, a partir de agora, assim, a partir de agora, gente, fica complicado, né? Fica complicado com os adversários, porque o Flamengo passa a ter, pouco a pouco, jogadores muito importantes. É muito importante mesmo. Na equipe principal, mas também no banco de reservas. No banco de reservas. Este é um ponto muito importante, né? Por quê? Porque Se há um problema para as equipes brasileiras, é justamente qualificar o banco de reservas. Geralmente, é quando algum jogador sai da equipe e precisa de um titular, e esse titular nem sempre responde, né? E mesmo o Flamengo precisa desses jogadores, né? O Flamengo, digamos que seja aquela equipe que tem o melhor elenco, né? No banco, em relação a outras equipes no futebol brasileiro. Mas também o Flamengo precisa de reservas, né? O Flamengo não tem, por exemplo, um jogador como o Rascaeta. Um jogador para substituir a altura do Rascaeta. Tem o Matheus, é um jogador interessante, mas não é a mesma coisa. Podemos dizer o mesmo do Everton Ribeiro? Sim. Né? Então, precisa ser sanado a essas questões aí. E o Flamengo traz agora, apresenta agora, um jogador que realmente pode fazer toda a diferença. Que é o Gerson. Antes de falar um pouquinho mais dessa possibilidade. Só lembrar você que esse vídeo tem o patrocínio da U1XBet, tá bom, gente? Que é uma caixa de aposta mundialmente conhecida. Lá na Europa, atira como a mais confiável. Para você que curte, que curte uma aposta esportiva. Eu deixo a dica para você se ligar. Se inscrever no Se Cadastro Lá da U1XBet. Usando o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Se você quiser, depois você volta aqui, pega o código promoção U1XJOSA, coloca lá. É importante você fazer isso. Para falar para os caras que vale a pena investir nesse canal. Mas também, caso você queira, para você dobrar o valor do seu primeiro depósito até um limite de uns 200 dólares. E de quebra, você pode apostar. Nesse jogo de sal, gente, tem muito jogo bom hoje ainda, né? E amanhã também. JOSA, amanhã é feriado. Não tem problema, gente. Lá na Europa, ninguém está nem aí para isso, não, né? Vai ter. Você está entendendo? Então, você pode já fazer sua pezinha, né? É no XBet que, de quebra, a gente trata de fato como um consumidor. E não apenas como um mero apostador, tá? Não vai ter aquela parada de ficar, suspender o mercado nos acréscimos de jogos. Isso aí no XBet não tem, porque eles tratam você de fato como um consumidor. Então, usa o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para você se cadastrar lá. Já são inscritos no seu link. Então, se você for fazer aposta nesse final de semana, use a busca de apostar pelo XBet. Tá bom? Gerson, quem é que sai para entrar o Gerson? Quando chega um jogador desse, a gente precisa fazer essa pergunta. Quem é que vai sair? É uma resposta que o Vitão vai ter que dar, né? Porque o elenco começa a se qualificar e o técnico passa a ter um problema bom. Você já reparou que o Flamengo tem ali... Está começando a ter ali os melhores volantes também. Não é o melhor elenco, mas também os melhores volantes. Esperadamente, o futebol brasileiro. Porque são volantes bons. Tanto no banco, como também na equipe titular, né? Mas quem vai sair, gente? Vai sair o João Gomes? É porque o João Gomes está jogando uma barbaridade, né? O João Gomes está jogando um absurdo. E se projeta para ser um jogador de equipamento. Vai ganhar muito dinheiro com ele. Além do lucro futebolístico, que ele já entrega para o Amengão. Vai sair o Thiago Maia? Porque se você parar e pensar, o Thiago Maia é, desses três, aquele que tem mais característica de cinco. De proteção da primeira linha. O Vitão vai usar tanto assim para jogar com a equipe mais aberta. Tirando o Maia, mantendo o Gomes. E também... Enfim, claro. O João Gomes também é um bom marcador, né? Vamos combinar. Mas não tem essa qualidade de marcação e de proteção. Sobretudo de proteção. Leitura para proteger. Que tem o Thiago Maia. De proteção na primeira linha. Evidentemente que ele não vai mexer um pouco mais à frente. Não vai mexer, por exemplo, num cara com o Rascaeta. Até porque aí não é a mesma posição. O Avento Ribeiro também. Poderia até, mas não dá para tirar o Avento Ribeiro. Evidentemente, não dá para tirar o Rascaeta também. Quem é que vai sair? De cara, aquilo que eu sempre falo. Que o Flamengo, o Clube do Flamengo tem que fazer. Contratar um titular. Porque você reforça em termos de qualidade, não somente a titularidade, como também o banco. E é o caso dessa contratação do Gerson. Né? Evidentemente, nós presumimos que o Gerson vai chegar para o Flamengo, vai voltar para o Flamengo, vai jogar tudo o que ele jogou. É muito improvável que isso não aconteça. Pelo que significa o Gerson como jogador de futebol? Vamos lá, né, gente? Sobretudo como jogador de futebol, vestindo a camisa rubro-negra. A camisa do Flamengo. É aquele vindo monstro, né? É um outro jogador. Nasceu para vestir essa camisa. Então, é muito improvável que ele não seja esse jogador. Mas pode ser também. Existe essa circunstância. Ainda que seja o Gerson, toda contratação envolve-se certos riscos aí. As circunstâncias podem atuar para que o problema aconteça. Embora o Vitor Pereira seja um técnico que possa se aproveitar muito bem das características de jogo do Gerson. Mas ele é um técnico muito rígido e que não dá muita bola para jogador que demora para se adaptar. O Gerson tem que chegar, pegar a camisa e sair jogando. E jogando bem, porque senão ele pode esquentar um banco ali e tal. E o Gerson tem um problema com isso, viu, gente? Esquentar o domingo de reservas. Tem problema com isso. E este é, sobremaneira, a razão pela qual ele... Este é, sobremaneira, a razão pela qual ele tem dificuldade de se adaptar à Europa. Dificuldade de aceitar banco de reservas. Acho até que no Flamengo ele pode aceitar isso muito mais do que no clube europeu. Mas também não pode ser uma coisa assim durante... Não pode acontecer durante muito tempo. Mas tudo vai depender dele, não o Vitor Pereira. O Vitor Pereira não está nem aí se é o Gerson, gente. O Gerson vai ter que ser Gerson dentro de campo mesmo. Porque senão pode perder relevância em termos da confiança do técnico sobre o jogo dele. Mas, assim, isso é só uma possibilidade muito pequena. Eu estou falando de circunstâncias que podem aparecer. Mas os sinais mostram que as circunstâncias podem ser muito mais favoráveis, evidentemente. O Gerson tem de tudo para novamente se adaptar ao Flamengo tão bem como se adaptou da primeira vez. E ser um monstro no Flamengo como foi na primeira passagem dele pelo malvadão. Então, eu diria para vocês que tudo aí sinaliza que vai ser de novo uma bela passagem do Gerson pelo Flamengo. Agora, quem é que sai? No caso, você deixa aí no comentário aí. Para você, quem vai sair? É João Gomes? É Thiago Maia? Ele vai inventar uma outra possibilidade aí? Ele vai jogar, por exemplo, com uma linha de cinco, apenas um atacante? Vai jogar com Pedro ou Gabigol? E mais um jogador no meio de campo? Ele pode fazer isso também? Aí, no caso, seria Pedro ou Gabigol? Não dá para tirar os dois. O Gabigol é outro agente, esse Flamengo aí. Pelo amor de Deus, hein? Você vai tirar o Pedro? O Pedro não pode sair. Vai tirar o Gabigol? Não pode sair. Vai tirar o Everton Ribeiro? Não dá para sair. Não vou nem brincar de falar vai tirar o Rascaeta, porque isso aí não... Sacrilegio falar um negócio desse, né? Claro que não vai sair. Vai tirar esse potente, super potente garoto João Gomes? Difícil, não é? Thiago Maia é o cara que marca muito ali? Você sabe, acho que está sobrando muito o Thiago Maia. Mas tirar o Thiago Maia envolve uma ousadia do Vitor Pereira muito grande. E o Flamengo vai ter que ter um compromisso com ações defensivas em vários setores aí que vai obrigar o comprometimento, vai chamar, vai pedir, vai exigir o comprometimento de todos os jogadores. Todos. Inclusive Pedro, inclusive Gabigol. Um comprometimento muito maior com as ações defensivas do que antes. Só assim, acho que caberia aí, por exemplo, o Gerson no lugar do Thiago Maia. O que vocês acham? Deixem nos comentários aí, deste vídeo. De quebra, gente, de quebra fala aí pra mim o que mais você curtiu aí do Flamengo em 2022, tá bom? E o que você espera do Mavadão para 2023? Deixa aí no comentário também pra gente, tá bom? Muito obrigado pra gente ler. Muito obrigado a você, torcedora do Flamengo. Você, torcedora maravilhosa, linda do Flamengo. Por todo o apoio que vocês deram ao meu canal aqui, neste ano de 2022. Espero que em 2023 seja da mesma forma, tá bom? Beijos e abraços. E muito carinho pra todos vocês. Da comunidade rubro-negra. De todo o Brasil e de todo o mundo, tá bom? É isso.